Fígado com cebola pode ser um dos melhores sanduíches que você vai comer na vida, hein? E é bem fácil, hein? O tempero você escolhe o meu vai-limão, alho ralado ou picado, tempero pronto e um pouquinho mais de pimenta-do-reino. Misturo bem e reservo pra absorver bem o tempero. Vou combinar esse sanduíche com uma cebola muito especial. Bastante azeite pra esquentar na panela, cebola o mais fininho possível. Tô usando o mandolim, mas cuidado, hein? Se não bem manuseado, ele pode machucar. E o legal de ser fininho é que junta bastante. Coloco pra refogar com um pouco de sal, pimenta-do-reino, orégano e mais um pouco de azeite. Não preciso colocar shoyu ou açúcar pra deixar ela caramelizada. Só o calor da panela em contato com a cebola, ela já fica caramelizada desse jeito aqui. Aí tá pronto. A churras, a gás, então você já sabe. Tem água na bandeja, libera o gás. Esse único botão serve pros dois queimadores. Aí é só acender eles. A grelha que eu vou usar é de ferro fundido. E essa aqui é antiaderente. Uma das novidades da Dinox. A grelha esquenta bem rápido. Como os bifes estão finos, parece que eu tô brincando, mas são só 45 segundos do primeiro lado. Ele já fica desse jeito aqui. E eu posso virar, porque quem acha que fígado não tá em ponto, tem sim. Do outro lado a mesma coisa, mais 45 segundos. Os dois primeiros eu já reservo e mando mais dois. E a mesma coisa com esses daqui. 45, 45. Dou uma leve aquecida no pão, que já tem uma casquinha de parmesão. Reserve e ele fica bem crocante. Maiorese caseira na base. Em um vai o bife inteiro com cebola por cima. Mais a tampa e o outro picadinho misturado com a cebola, como se fosse uma porção. E a minha dica quando eu disse do ponto, fígado bem passado, não dá pra comer. Curtiu?